Toca News, as principais notícias sobre audiolivros. Outubro é o mês de Halloween e nada mais legal que entrar no clima e se deliciar com história de horror. Os editores da Toca Livros prepararam sugestões de audiolivros de diversos autores como Gilbert Campbell, Bernard Capes, Frederick Marriott, Enéas Tavares e muito mais. Tudo isso com 20% de desconto, especialmente para essa data se tornar mais divertida e assustadora. Acesse blog tocalivros.com e veja várias opções que vão te dar calafrios. Aproveite e confira em nosso blog o que rolou de audiolivros no mês passado. Foram 8 incríveis novidades de setembro que você não pode deixar de ouvir. E os lançamentos desse mês estão vindo com tudo! O primeiro foi Deixe-me Partir, de Tânia Fernandes de Carvalho. O objetivo deste audiolivro é fornecer subsídios àqueles que estão passando pela situação de perda de um ente querido. Ajudar a entender e administrar melhor o momento tão doloroso que é o luto. Um bálsamo, tanto para aqueles que perderam alguém querido, quanto aos que apenas querem se aprofundar mais no assunto. O Caminho das Estrelas, de Vera Lúcia Marinzec. Conta a história de Lenita, que desencarna ainda adolescente por causa de um câncer. Escute como o auxílio pode mudar toda a história da família. Um novo romance psicografado do espírito Antônio Carlos. E para finalizar, apresento a você Atrasada, de Denise Flyban. Um contratempo acontece com Cleo, como todo bom compromisso para qual ela está preparada. Mas algo fez valer a pena por ter chegado atrasada ao teatro onde marcou de encontrar com sua melhor amiga. O que será que aconteceu? Ouça essa incrível história em nosso site, tocalivros.com. No episódio 35 do Bom de Orelha, Cleiton Weringer comenta a doutrina espírita e a biografia de Allan Kardec, de Chico Xavier e seus audiolivros psicografados, para você conhecer ainda mais sobre a religião espírita. Confira em nosso canal do youtube.com.br. Já está disponível as amostras desses dois lançamentos da semana passada em nosso canal do youtube. Aumente em até 300% a capacidade do seu cérebro. Reconheça as armadilhas do pensamento. Detecte mentiras e muito mais. Com mentes fantásticas. Nasci para ser traída, conta a história de Suelen, que foi traída inúmeras vezes por seus namorados, inclusive pelo cantor Nego do Borel e um jogador que ela não revela o nome de jeito algum. Ela aprendeu a lidar com as traições que a vida lhe trouxe e mesmo assim não perde as esperanças. Legenda por Sônia Ruberti